E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EARC. Fala pra gente o seguinte, duas crianças resolvem apostar a corrida em uma praça cuja geometria é representada na figura abaixo. Geometria é bem exótica da praça, mas tudo bem. Sabendo que a criança 1 percorre o caminho ABC, que a criança 2 percorre o caminho AC, podemos afirmar que a diferença entre a distância percorrida pela criança 1 e a criança 2 vai em metros quanto? Vamos lá. A criança 1 vai fazer o caminho ABC, então ele vai percorrer A até B, 40 metros, e depois vai até C. Então, a distância percorrida pela primeira criança vai ser justamente quanto? 70 metros. Então, eu vou dizer aqui que a distância total vai ser 30 mais 40, e isso vai dar 70 metros. Essa distância é a distância da primeira criança. A segunda criança percorre o caminho, o caminho mais rápido, né? Por quê? Porque a hipotenusa é uma reta só. E aí, se você observar, você pode fazer um triângulo, você vai ver que é um triângulo retângulo, você pode fazer o teorema de Pitágoras, né? E aí você poderia fazer X ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Se você fizer essa conta, eu juro para você que você vai achar que X é 50 metros, beleza? Porém, você pode perceber que isso aqui é um triângulo Pitagórico. E o triângulo Pitagórico, como ele é? Ele é um triângulo retângulo e os catetos são 3 e 4. E aqui é 5 a hipotenusa. E isso vale para os múltiplos, ou seja, se aqui for 30, aqui é 40 e aqui é 50. Se aqui fosse 300, o outro seria 400 e o outro 500 e assim por diante. Então, você não precisa fazer o teorema de Pitágoras aqui, beleza? E aí, você vai fazer o quê agora? Você vai calcular a diferença de distância. A diferença de distância, né? Esse valor de 50 metros é a distância percorrida pela criança 2. E aí, você quer saber a diferença, né? A diferença vai ser a distância da criança 1 menos a distância da criança 2. E isso vai dar 70 menos 50. E aí, como é uma diferença de distância, bota sempre o valor maior pelo menor, tá? Porque para dar bonitinho, não tem um sinal negativo e tal, até porque ele quer saber o valor numérico disso aqui tudo. E isso vai dar quanto? 20 metros. Com isso, você acaba resolvendo e encontra o gabarito justamente aonde? Na letra A. E dessa maneira, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Te desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.